Música Música O mesinho de hoje é super, super simples. Jogo americano aqui, redondo, que é de crochê, amarelinho. Talheres, guardanapo de papel, um ovinho, suco detox. Para o Leandro eu coloquei a xícara com pires. E aqui essas flores naturais, essas géberas, olha que lindas. E um passarinho, aí eu coloquei no vasinho rosa para dar um toque de cor. Olá minhas lindonas e meninos. E vocês também que acompanham o canal. Gente, começando para vocês mais um vlog. Eu estou chegando agora na não mais pelo. Eu cheguei aqui na não mais pelo. A minha sexta sessão de fotodepilação na axila. Gente, estou amando, sério. Me arrumei até o meu banhozinho depois da academia. Saí da não mais pelo, fui super rapidinho. E agora estou em uma loja, ver umas coisas para a copa. Olha que lindo. Essas são aqui, ó, que são só coisas de lavanderia, gente. Quem mais ama? Sério, meu ponto fraco. São itens de casa e organização. Gente, cheguei agora. Vou mostrar para vocês a roupa que eu estou. Essa blusinha com essa saia. Essa bolsa. E essa sapatilha de almocinho. Hoje é sexta-feira. Eu quero gravar o vlog de hoje, sexta, sábado e domingo. Tipo, um resumão do jeito que vocês gostam. Estava preso até agora no escritório, porque está rolando o nosso pá todo dia. Inclusive, se você já está gostando desse vlog, já clica em gostei. E se está chegando aqui agora, já se inscreva no canal para conferir todas as novidades. Me sigam também nas redes sociais, tá bom? E aí está rolando o pá todo dia, gente? E aí o que acontece? Muita coisa para editar. Também tem o blog. Então tudo que eu posto aqui no canal, eu sempre reposto no blog, com mais detalhes, fotos, informações em geral. E, graças a Deus, metade do meu conteúdo está gravado. Tipo, vídeos mais estruturados, cozinhando com a pá, vídeos de desafio. Esses vídeos, assim, que tem que gravar com a câmera, sentar e gravar. Que gastam bastante tempo. Esses a gente já gravou, graças a Deus. E os vídeos que faltam são esses, que vocês estão acompanhando aí. Os vlogs que eu gosto de gravar e postar, tipo, em tempo real. Pá, pum! Igual eu estou gravando hoje, sexta, aí sábado e domingo. Na segunda-feira eu já posto esse vlog. Aí vocês conseguem ficar bem mais próximas de mim. E é isso, gente. Vou tomar um banhozinho, porque eu tenho que sair para resolver umas coisas com o Leandro. E hoje tem a inauguração do Clube da Melissa. E vocês sabem que eu sou melisseira de plantão. Eu amo. Então eu vou passar lá para poder conhecer a loja. Quem sabe fazer algumas cumprinhas. Gente, cheguei no Clube da Melissa. Olha. Olha esse modelo que lindo. Eu amo. Gente, agora eu já estou com o marido aqui A gente vai comprar uma carne Pra gente fazer um jantazinho hoje à noite E é isso, gente Foi muito gostoso a inauguração da Melissa E eu fiquei muito feliz Porque os donos da franquia daqui Eles são conhecidos nossos Então eu fiquei muito feliz Fiz as minhas comprinhas Depois se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo de comprinhas Fashion e tudo mais Aí eu reúno algumas roupas Algumas coisas assim se vocês quiserem Aí vocês comentem aqui abaixo que eu posso gravar em breve Mas as minhas escolhas Ai, maravilhosas, estou apaixonada Vou colocar pra usar logo E é isso, a gente chegou agora no Diego Já contei pra vocês, né Onde a gente compra carne Comprei minhas melissas E veio isso daqui de brinde Olha que fofura, é um imã Lindo, olha que gracinha Deixa eu falar uma coisa A gente comprou carne lá no Diego Nós já falamos dele pra vocês Aqui no canal O Diego do Açougue Três Irmãos A gente sempre comprou com ele É um açougue assim, excelente Super recomendo pra quem é de Muriel Ou de região Depois quem quiser contato Pode me chamar que eu passo Porque eu super indico Um contrafilé Que eu vou fazer uma jantinha pra gente Sexta-feira à noite, né amores? Vou começar a organizar as coisas aqui Tem uma baguncinha aqui pra pôr ordem Porque Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse ano É sério Se tem uma coisa que tá me ajudando muito É a agenda Eu sempre andei com bloquinhos de notas assim Porém Esse ano Eu me encontrei com a agenda Por quê? Depois de muitos anos Porque eu já tive a agenda quando era mais nova Mas depois dei uma parada Depois de muitos anos Eu comecei a usar a agenda de novo Agenda com datas Porque sempre eu fico assim Com caderno Né? Caderno Ou O planner não tem datas Então ele é sem data Dá pra usar quando quiser É legal também Mas a agenda, gente Tem me ajudado demais Porque assim Eu coloco tudo o que tem pra fazer Aniversário da família inteira Pra não esquecer de dar parabéns E aí eu não fico perdida, sabe? Eu não esqueço os compromissos Então a minha agenda fica sempre assim, ó Aberta Aqui em cima De preferência Lotada E eu anoto assim Semana Mês Compromissos de tudo Porque aí quando eu Eu bato o olho aqui Ah, tem isso pra fazer Ah, tem aquilo pra fazer E assim eu consigo cumprir E consigo realizar mais tarefas Sem procrastinar Então é uma ótima dica Se você gosta de procrastinar Minha amiga A agenda vai te auxiliar Muito, 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 muito Porque aqui O que que eu faço? Eu coloco até o horário Porque tem as horas do lado, né? Tem os dias da semana Tudo certinho Então eu já coloco até o horário Dos compromissos Fica bem mais simples, gente Pra gente se programar Pra aproveitar mais a nossa vida, né? E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa diquinha Principalmente Porque vocês sempre me pedem Pá, fala um pouquinho De como que você consegue Dar conta de tudo E esse é um dos meus segredos Primeiro a gente coloca Deus na frente Depois a gente corre atrás E se organiza Porque se não tiver organização Vira uma loucura E fiquei um pouco off No vlog Porque a gente fez Um jantarzinho Gravei pra vocês também Em outro vídeo Agora a melhor parte Sobremesa Hora da sobremesa Ai, que delicinha E é isso Boa noite Amanhã eu volto Pra falar mais com vocês Bom dia Tô dando uma geral Aqui no closet Tirando algumas coisas Pra doação Coisas que eu não uso E a chava do seu lindo Olha só quem apareceu Gente Apareceu um pouco mais tarde Porque eu hoje Dormi mais que a cama E tô aqui no closet Começar a organizar Umas coisinhas por aqui Olha quem apareceu Gente Não vou maquiar hoje Vou aparecer assim mesmo Por quê? Porque mais a noite Temos culto Então vou deixar Pra maquiar mais de noite Aí dá um descanso Pra pele E sim Tô muito morena Olha isso E toda vez que eu falo Ou que eu apareço Aqui no vlog Todo mundo me pergunta Pá, vai deixar o cabelo assim Vai clarear Então gente Por hora Tô deixando voltar ao natural Naturalmente Tá vendo? Olha Tá aqui minha raiz Descendo Minhas luzes E não pretendo retocar por hora Quero ficar morenuda mesmo Bem natural Pro meu cabelo ficar Mais hidratado Ficar mais saudável E agora eu vou liberar um vídeo No canal Mais um vídeo do nosso Pá todo dia Você tá acompanhando, né? Inclusive Tá gostando desse vlog Clica em gostei Tá bom? E se inscreve no canal Se tá chegando aqui agora Aí eu vou liberar o vídeo Vou gravar um videozinho Pra vocês E continuar, gente Não organizar só um lado closet Tipo Sempre Eu dou uma geral Mas sempre Tem que dar outra geral Bem isso, né? E abre lugar Para as coisas novas, né? Agora eu tomei um banho Já tô com a roupa Hoje tem culto domiciliar Na casa de uns amigos Da igreja E vou começar a fazer uma make, gente E tô pronta Esse é o look de hoje Essa blusinha Olha, ela é P&B Com esse cinto Coloquei esse cordãozinho E essa bermuda Olha que linda Tem esses bolsos E nos pés Eu coloquei Essa Melissa Ela tem um lacinho Tô levando o meu casaco Aqui, ó Porque se tiver muito frio, né? Aí eu pego no carro E é isso Partiu Olha que delicinha Chegamos do culto E estamos assistindo Um filme na Netflix A Barraca do Beijo Foi uma de vocês Que nos indicaram E é isso Vamos passar o restinho Do sábado aqui Ai, eu sou lindo Ai, eu sou maravilhoso Ai, bom, eu não existe outro O elogio Feito pela própria pessoa Ele não é sincero Jesus está no meio Da igreja E o mais importante Ele não está estático Ele anda no meio Da igreja E ele conhece As obras Da igreja E ele tem O mapa Da saúde espiritual Da igreja Porque a igreja é dele Jesus conhece Jesus conhece As mazelas De cada um Você sabe o que é Corrida espiritual? Ai, eu não sei o que acontece Eu não consigo orar Ai, eu não tenho paciência Para orar Ai, eu não tenho paciência Para ficar na igreja Ali Ficar ouvindo Lá daí Ai, eu não tenho Mas para ver o jogo No Brasil Na Copa 45 minutos Mais 45 minutos Uma final Mais 30 minutos De corrigação Mais os pênaltis Ai, eu tenho paciência Eu tenho Porque, afinal de contas Eu estou com os meus amigos E o que Jesus recebeu? A comunhão Ela é para os medítulos Quem não tem intimidade Ele cria e põe obstáculo Para poder conectar-se Com Deus Quando você Olhar no espelho espiritual E gostar E ficar satisfeito Com aquilo que você está fazendo Você está estagnando Você está Parando Nós nunca podemos estar satisfeitos No reino de Deus Para parar Usar isso como Um escape Para parar de produzir Aquele que está em Jesus Produz É muito fruto E não é segundo A contabilidade Humana Conquistar muitas riquezas Não preciso de mais nada Aí, então, Jesus Diz Contudo Não reconhece Que é miserável É miserável Digno de compaixão É pobre É cego E está puro Esta é a realidade Quem vai lembrar Sabe de quem? O fariseu Republicano O fariseu Olha para o espelho Se há uma Elogia Tão grande És tu Porque está repetida Com a imagem Ele dizia Eu Jeju Eu oro Eu sou Desinista Eu não sou igual Aquele Publicano Não E o Publicano Ele Esmorrava o seu peito Ser propício A mim Senhor Pecador Ser propício Ele não fez Equiparação Com o próximo Ele viu A sua Ação Real E a palavra De Deus Diz Que o fariseu Ele não Foi para casa Justificado Enquanto que O publicano Ele foi para casa Restaurado Justificado Porque Aquele Que se exalta Deus Humilha E aquele Que humilha Deus Exalta Eu quero dizer Para você Nessa manhã Que nós Não podemos Em se tratando Em se tratando De vida espiritual Nós não podemos Ser raços Nós temos Que ser Profundos O perigo De achar Que está Tudo bem E entrar No estágio De acomodação Senhor Nós fizemos O milagre Senhor Nós Samos Demônio Senhor Que coisa Impressionante Apartares De mim Vós Que praticais A iniquidade Eu não Os conheço Mas não vamos Ser conhecidos Por aquilo Que nós Dizemos Não Nós vamos Ser conhecidos Por aquilo Que nós Não fizemos E deveríamos Ter feito Aquele Aquele Que sabe Que fazer O bem Não faz A Bíblia Comece Pecado Então é hora A massa Está aí Mas é hora De nós Arrecaçarmos As mangas E colocar As mãos A massa Jesus Não impõe Nada A você Põe Abaixo Você Não pode ser Assim Senão você Vai para o inferno Não Quem está Falando Isso Para você É pessoa Que não Está sabendo O que está Falando Não conhece O amor De Deus E nem conhece O inferno A igreja É de Jesus E ele sabe O que a igreja Precisa Ouro Para enriquecer Espiritualmente Vete Para cobrir A luteza Espiritual Colio Para ungir Os olhos Para que veja E não só veja Compreenda O que está Vendo Faça Uma leitura Exata Jesus falou Tu não és Brilho Nem quente Não és morto Quem quer Fosse frio Ou quente Pelo menos Vocês teriam Identidade Mas como Vocês são mortos Eu estou A ponto de Vulgar Da minha boca Aí A igreja Do século XXI Não é Equiparação Ela é o sério Lá no sério Não tem mais nada Diz Tudo passou Nós precisamos Ter Uma postura Totalmente Diferente Porque Se nós Conseguimos O que não Queríamos Fazendo O que queríamos Nós temos Que mudar A nossa Atitude Para ter Uma colheita Totalmente Diferente E quando Nós agradamos Ao Senhor A vida Diz que Ele satisfaz Os desejos Dos nossos Corações Bom dia Domingo Seu lindo Gente Acabamos de chegar Da igreja Hoje foi Santa Ceia Do Senhor E vou mostrar Para vocês O look Que eu estou Hoje E vamos Preparar uma Mesinha Para a gente Tomar café Hoje eu estou Com essa blusinha Que ela tem Essas bolinhas Né Esses poás Grandões Essa calça Jeans Botinha Aqui ó Que é da Melissa Ela é abertinha Assim do lado Esse look Estou finalizando A montagem Da mesa Uma dica Para vocês É tirar Quando quiser Montar uma mesa Mais arrumadinha Para ficar Com a apresentação Mais bonita Tirar Da embalagem Que vem Por exemplo Requeijão E colocar Num bol Uma travessinha Bonita Para ficar Com a apresentação Diferente Sabe Então eu vou Colocar aqui Vou colocar Um pouco De requeijão Aqui E vocês vão ver Como que dá Outro resultado Ao invés de colocar Esse pote Assim na mesa A gente colocar O bol Com o requeijão E assim Essa dica Serve para tudo Para pão Vem naquele saco Plástico Você tira E coloca também Numa cestinha Tudo que vem Nessas embalagens A gente tirar E colocar Na embalagem Mais bonitinha Já dá outro visual Para a mesa Então deixa a mesa Muito mais bonita Mais apresentável E fica bacana Para poder servir Eu estou fazendo aqui Pão de queijo Está pronto já Vou desligar E finalizando agora A montagem aqui Tudo pronto Mesinha posta Hoje eu fiz uma mesa Bem colorida Então eu coloquei Essa capa aqui De suplá Que está sendo usado Como um jogo americano redondo Que ela é toda assim De frutinhas Olha essa estampa Que linda Muito fofa Aí coloquei o prato branquinho Os talheres Guardanapo em linho Também branco Com esse porta guardanapo De frutinha Essas florzinhas naturais Gente Dura muito Essas florzinhas aqui Tá É só trocando a água Aqui Dura muito E é super bonita Coloquei essas taças Bico de jaca E aqui tem quefi De coco Muito gostoso E para o Leandro Eu coloquei a xícara E depois se ele quiser quefi Eu coloco para ele Mas aí eu coloquei a xícara Porque ele gosta de café Né gente Então ficou assim Aqui a parte das comidinhas Tem esse pão Que tem erva doce É muito gostoso Pão de queijo Tem um damasco É... Kiwi E essa maçã verde Aqui um passarinho E o requeijão Que eu falei para vocês Olha como fica mais bonito Café e uma plaquinha De bom dia Então ficou assim Só para não perder o costume A roupa de mesa Né É da nossa loja online Lojapaulomasoares.com E é isso gente Partiu agora Tomar aquele café da manhã Porque né Já já vem o almoço Bom gente É isso Chegamos ao fim De mais um vlog Em breve eu volto Com mais vlogs para vocês Eu vou agora gente Passar tudo aqui agora Para o computador Para começar a editar Porque amanhã né Amanhã tem vídeo de novo Então está rolando Para todo dia Se você não está acompanhando Todos os dias Desse mês de junho Estamos tendo vídeos Diários aqui no canal Então se inscreva Clica em inscrever Se lembra De ativar as notificações Clicando no sininho Para ficar por dentro De tudo que eu posto Aqui no canal Também me seguir Nas redes sociais Para me acompanhar Fora do Youtube E clicar em gostei Se você gostou desse vídeo Então não deixe De acompanhar O pato do dia No mês de junho Eu estou amando A interação de vocês Todos os comentários Estou lendo tudo Com muito carinho E eu espero Que vocês também Estejam gostando Do conteúdo Está bem diversificado Do jeitinho Que vocês gostam E é isso gente Vou ficando por aqui Beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau Parabéns pra você Nossa nata querida Viva felicidade Tchau E também E também Basta Vida Tchau pa A CIDADE NO BRASIL